Autoridade de inspeção na fiscalização atividade econômica sanitária e alimentar continua a ralo de inspeção em lojas, kiosques no mercado e a capital dele no município. Ato assegura o operador economia cira, la belefance san liu prazo, tamba foi implicação para o consumidor cira na saúde. A gente continua a ralo de inspeção e fiscalização na atividade econômica e a capital dele, e a gente continua a ralo de inspeção em loja de inspeção. A gente continua a ralo de inspeção. Parte a faixa, mas foi uma informação que o distribuidor cira na timor-leste, que não evita a ralo de inspeção em loja de inspeção, e a gente não inventa a folha de necessidade básica em loja de inspeção. O diretor informa que a semana que foi, a faixa ralo de inspeção em loja de inspeção, e a capital dele não consegue detectar a loja de inspeção, e a área de cada um, nem a ralo de inspeção em loja de inspeção. Também a faixa prende queda saçã, e inclui a ralo de inspeção em loja de inspeção, não apresenta o caso da parte jurídica a faixa, e a gente não consegue atuar a lei. Antes, Gabriel Mons declara o público, e a negociante cira aproveita a situação, e a gente não inventa o preço saçã, sem reta multa do dólar rei um tolo nulo, sem reta pena de inspeção. Gasparinha de Sousa, a iniciativa de Jemen.